Por exemplo, eu consigo fazer com que a aparição de um show de vocês se mostre no feed de notícia de uma pessoa que vocês têm e-mail e telefone. E aí eles podem entrar em contato direto com o seu celular. Olha essa ferramenta. Digamos que vocês queiram tocar no Rock in Rio. E a gente sabe quem que é o produtor do evento do Rock in Rio. No palco Sunset, por exemplo. Eu consigo, através de cadastros, desde telefone, e-mail, qualquer coisa, que o Facebook acesse essa pessoa, saiba qual que é a página dela e volte o vídeo de vocês ininterruptamente com a pessoa. Basicamente a gente consegue fazer o que quiser. Se a gente consegue traçar um plano legal de carreira pra vocês, a gente consegue fazer um marketing digital voltado pra aparições inteligentes e artísticas de vocês, pra resultados que vocês almejam. Não é só aquela coisa assim, tá aparecendo o feed de notícia do meu doutor ou do meu dentista. Não, a gente tá usando o patrocínio de cada centavo pra pessoa certa. E foi o que eu fiz. 20 anos, 23 anos, vocês têm a maior de todas as qualidades de um ser humano que inicia o processo de música, que se chama tempo. O que é mais complicado pra gente que vai ficando mais velho é administrar o tempo. Mas vocês têm muito tempo. Por mais que falem que não têm, têm. É um tempo onde a reserva de energia de vocês pode ser extremamente canalizada pra essa questão musical, pra carreira de vocês, pra impulsionar mesmo as atitudes de vocês na internet. Tô pensando no pessoal. Não, mas tem que traçar um objetivo. Exatamente. E que seja pessoal primeiro. É aí que tá. Porque quando eu tinha meus 18 anos, imagino que o Lipo também, quando eu tinha os 18, 20 anos dele, a gente tinha uma perspectiva do que a gente queria fazer. Mas é muito difícil a gente saber exatamente o que é. Porque vai mudando muito o percurso. Só que as suas paixões e os seus amores, quando eles são muito consolidados, mesmo nessa idade, é muito difícil eles mudarem. Então se vocês amam mesmo o que fazem, a questão da música é um negócio muito intenso pra vocês, é só a gente tentar ver como que a gente consegue criar mais visibilidade pra vocês, pra que a música comece a tomar os caminhos próprios. Que é assim que acontece. Criação do conteúdo. O que você vai falar aí? Mas aí eu tenho uma coisa muito importante pra falar com vocês. Talvez a coisa mais importante que eu fale hoje. Quando a gente fica preocupado demais em criar, Sofia, e claro, conteúdo, a gente perde tempo. E tempo é o que eu falei, a maior vantagem de vocês e a coisa mais valiosa no mundo de hoje. Tirando saúde, tempo é mais valioso que dinheiro. Você pode ter certeza. Então o tempo que vocês têm, se vocês conseguem documentar cada vez mais a vida de vocês, é mais atraente pro público, pode ter certeza. E vai ser mais objetivo, mais rápido de postar. Quando a gente fica tentando criar muito enredo, por exemplo, criar algum conteúdo, uma produção, qualquer coisa, isso gasta um tempo, porque tem um registro, tem a pós-produção. Quando você pega o seu stories e começa a documentar seu dia, ou através de feed, qualquer coisa, eu não sei se vocês o fazem. É uma mega, mega importante ferramenta, principalmente pras pessoas que são da sua idade. Pegue esse exemplo aqui, vocês vão entender. Essas blogueirinhas chatas pra caralho, né? Que ficam... Aqui que eu tô escovando o dente. Gente, alô. É. Mas mesmo essas blogueirinhas chatas, elas estão com mais atenção que vocês. Porque o que a internet faz? Você coloca um monte de produto na sua prateleira que você não tem certeza se as pessoas vão gostar deste, daquele, daquele. E geralmente quando a pessoa não gosta, ela passa. Eu tenho certeza que o Lipo, quando eu coloco foto eu sem camisa malhando, ele fala assim, vou pro próximo. Ó, o que que esse cara vai ver esse barmanjo fazendo ginástica? Só que tem gente que se conecta com aquilo, porque pensa assim, pô, isso aqui é um exemplo de força. Ou mesmo a mulher fala assim, eu gostei do que eu vi. Quanto mais você posta, mais você coloca o seu produto em destaque. E as pessoas, elas ficam mais ridicularizadas dentro de si, como se fosse uma vergonha alheia e mesmo um medo e insegurança de fazer, do que elas acham que isso tem efeito ou não benéfico. Resumindo, na prática, se você ver um tanto de stories desse, você vai criticar a pessoa. Só que na verdade, ainda assim, tem muita gente que segue, inclusive você. Até você chegar num conteúdo, você fala assim, ó, isso aqui me deu valor. Isso foi legal. Então qual que é o segredo da internet? Volume. Como vocês são inteligentes, vocês são jovens, fazendo faculdade e outras coisas, devem ter muito conteúdo pra falar. Mas sabe o que é o mais legal disso tudo, Liv? Cláudia e Sofia, é porque eu sei que isso vai quebrar. Isso já quebrou. Só que vai quebrar a consciência das pessoas. Os vendedores de sonhos vão ficar cada vez mais tidos como vendedores de sonhos e de fato não fizeram nada pro mercado fonográfico. Perdem total. Porque hoje em dia eles já não têm mais alavanca. Ah, mas tem porque ele conhece fulano, ele gravou ciclano, ele fez fulano explodir. Isso não existe mais, é tão aleatório e quando eu digo aleatório é porque saiu do poder na mão deles, o poder tá todo no seu gerenciamento de carreira e no seu marketing digital, principalmente. Muita gente só preocupa com a venda. Eu vou colocar o produto de uma forma que eu vou converter, eu vou converter, eu vou vender. Isso aqui vai vender. Ou então se um dia, num mês, por exemplo, digamos que um mês vocês fizeram um trabalho magnífico de divulgação, mas não vendeu muito show. Às vezes fica assim, pô, olha que boa, quase não vendemos show. Pera aí, aí que vocês tem que ter um cara muito forte na banda, que seja um de vocês, ou os três, que vão pensar assim, mas a gente fez um barulho danado pra nossa marca. Intenso no micro. Intenso no micro, muito intenso. E muito paciente no macro. Eu uso essa expressão o tempo inteiro. Paciente lá no macro. E o macro diz respeito à marca. E o micro, você precisa de vendas, por quê? Através dessas vendas você vai se subsistir. Então repito, vocês agora, com a idade e o embrião, que chama Take Me Out, que tem várias coisas ainda a se agregar ao projeto e tá crescendo rapidamente, o que provavelmente trouxe vocês do ponto A até o ponto B, não vai ser o que vai trazer do ponto B até o ponto C. Pode ter certeza. Pra você criar esse tanto de variável e oportunidade, você tem que estar no jogo do sim. Tem que estar no negócio do sim. Vai falar sim pra tudo. 20, 23 anos de idade, trabalhe o sim. O sim, o sim, o sim. Pra quê? Pra você provar. Isso não pode te incomodar emocionalmente. Isso não é pra nada fazer com... Não é pra levar pessoal. É você aceitar que existem coisas pra provar nessa profissão, na carreira de vocês, que a partir disso você vai começar a ver várias portas e vai escolher as que você vai entrar. Mas mais à frente. Você vai entrar em quase todas agora. Desde que não seja um negócio assim esdrúxulo. Mas se você tiver a mentalidade sim, 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 o tempo inteiro, jogar pro positivo mesmo, ao invés de não, isso aqui eu não vou fazer, não, isso aqui eu não devo. Faça tudo, cara. Porque gerar conteúdo é melhor quando a gente documenta. E pra gente documentar coisas interessantes, a gente tem que estar fazendo coisas interessantes. E a gente só consegue documentar coisas interessantes se a gente está no jogo do sim. Pois é, esse ano a gente cantou em N eventos super diferentes. A gente já cantou na Terça Guerra Major, mas a gente já cantou num casamento de uma mulher, já cantamos no aniversário do cara. Bom, demais. E você pode ter certeza que é por isso que o embrião está dando certo. Desculpa quando eu falo embrião porque a gente tem expectativas grandes. Então dentro de um projeto grande... Nossa, a gente é um embriãozinho. Feja um vídeo. Eu não consigo ver como é que músico tem essa mania de falar assim, não, eu só faço música autoral. Não, eu não canto em casamento de jeito nenhum, eu só faço show em teatro. Porque agora eu vou passar o ano inteiro produzindo um show de lançamento do meu disco. Vai lá, faz o show de lançamento do disco, não dá bosta nenhuma. As pessoas vão, eles conseguem um barulho e falam assim, eu coloquei mil pessoas no meu teatro. E depois? Como que você alimentou essas mil pessoas de música, de arte? Então assim, eu acho que estar no jogo do sim significa vocês tocarem tudo quanto é cenário. Essa coisa em comum. Quero estar animado, quero estar... Você falou tudo, agora você falou tudo. Olha que legal, só jogando de volta as suas palavras. Você fala assim, com isso eu aprendo a entender as pessoas. Essa é a ginástica da vida profissional, cara. A ginástica da vida profissional é o que você consegue construir de proficiência, de atributos técnicos, profissionais, diretamente relacionada a como que você vê o outro ser humano e você sabe o que você tem de carta na mão, de coisas boas e você dá o melhor pra eles. E tem gente que fala... É igual o pano da manã. Eu falo assim, vocês entregaram o show, o delivery? Porque eu falo assim, tem que entregar. O que é entregar o show? As pessoas têm que sair de lá com o que é muito bom. Exatamente. Você é o seu próprio produto. Então você sapeca isso na prateleira de formas interessantes, criativas. Saibam usar os patrocínios também de forma interessante e criativa pra atingir as pessoas que você acha que vão ter interesse com aquele conteúdo. Dê valor a todo momento. Mas não deixe também de documentar algumas coisas que são da fragilidade do ser humano, da sua pessoa. Que isso também conecta as pessoas a você. Humaniza. 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 Humaniza.